Gostaria de saber se os Espíritos podem se apresentar como luz. No livro Voltei de Irmão Jacó, logo depois que Jacó é levado para a colônia espiritual, aonde ele fica, ocorre uma espécie de solenidade. E nesta solenidade comparecem vários amigos espirituais de Jacó que vão recepcioná-lo na sua chegada ao mundo espiritual. Estão todos lá, todos com a sua luminosidade, Jacó é o único que não tem luz. E, de repente, no meio da reunião, desce uma estrela. Ele é só estrela. Ele é só estrela. Ele é só luz. Ele não tem nem forma humana. Aquela intensidade luminosa desce no meio da sala e todos, ao receberem a presença... Ele era o único que tem essa característica. Todos os outros têm luminosidade, mas têm aspectos humanos. Esse é uma estrela. E, de repente, essa estrela vai diminuindo a intensidade, vai diminuindo, diminuindo. Aí você vai percebendo, por trás daquela luz impensa, um contorno humano e aquilo vai, vai diminuindo, diminuindo, até que se torna um espírito muito luminoso, mas você percebe que tem forma humana. Esse cara chamava-se Bittencourt-Sampaiu. Bittencourt-Sampaiu seria essa entidade que está no mundo espiritual, na forma de uma estrela de luz. Isso responde a sua pergunta. Sim, os espíritos muito evoluídos podem se apresentar como uma estrela, mas assim que eles se percebem em um ambiente de menor vibração, eles baixam a densidade, baixam a luminosidade, para que eles possam ter uma apresentação mais próxima das pessoas para diminuir o padrão vibratório e não terem essa visão tão esplendorosa, porque não é propósito ser assim, tão diferente dos demais.